O BATV de hoje vamos mostrar um crime ambiental que aconteceu aqui em Feira de Santana. Mais de duas mil caixas de medicamentos vencidos foram descartados num trecho do anel de contorno. Você vai ver o desfecho do caso do piano roubado de um hotel de Salvador. Ele desapareceu duas vezes até o final feliz. E futebol, a palavra de ordem no Fluminense é motivação. O time tem que reverter o placar contra o Motoclube domingo. O BATV desta sexta-feira, 8 de junho, já está no ar. A gente abre o jornal de hoje com uma situação absurda que nossa equipe de reportagem flagrou aqui em Feira de Santana. Uma quantidade enorme de medicamentos vencidos jogados fora, sem a menor preocupação com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Acompanhe a reportagem de Madalena Braga. O terreno fica às margens da Avenida de Contorno, próximo ao conjunto Feira 9. E lixo por aqui é o que não falta. Lixo e entulho. No local são jogados constantemente restos de materiais de construção, resíduos caseiros e ossos de animais. Pense no mau cheiro. Mas nos últimos dias, caixas e mais caixas de medicamentos passaram a fazer parte desse cenário. Não dá para precisar, mas tem muita caixa de medicamento descartado aqui. Uma média aí de umas 2 mil. Medicamentos para diversos fins. Esse aqui, por exemplo, olha, o de goxina, é recomendado para quem tem problemas de insuficiência cardíaca. Além desse aqui, também foram deixados antibióticos, analgésicos, antigripais, remédios para estômago, cremes vaginais e muitos testes de gravidez. Todos estão com a data de validade vencida. Alguns venceram no mês passado. A maioria é de medicamento genérico. Um risco todo esse material jogado assim ao ar livre. O descarte de medicamento vencido em local inadequado pode causar danos à saúde e ao meio ambiente. A coordenadora da Vigilância Sanitária, Kérsia Carneiro, diz que vai acionar a Secretaria de Serviços Públicos para fazer a retirada desses medicamentos o quanto antes. Disse também que a Anvisa pode identificar quem fez o descarte através do número dos lotes. Agora veja só o sofrimento de uma família aqui de Feira de Santana. Um homem vítima de AVC está defiando em cima de uma cama, sem conseguir apoio de órgãos públicos de saúde, nem mesmo para trocar a sonda de alimentação que deve ser substituída todo mês. O aparelho usado para ele respirar, que também deveria ser trocado, já está até enferrujando, sem que nenhum órgão público de saúde atenda aos apelos da família desse paciente. Há quase três anos, essa tem sido a rotina de Dona Maria das Candeias, cuidar do filho Márcio Almeida, hoje com 40 anos. O quadro dele não apresenta melhoras e o sofrimento dela aumenta dia após dia. Márcio se alimenta através de uma sonda e só respira com a ajuda da traqueostomia, uma abertura que é feita na traqueia para ajudar na passagem do ar. Olha, o Márcio entrou nesse quadro quase que vegetativo depois de um grave AVC. O paciente ficou internado no Hospital Cléveston Andrade durante seis meses. Depois que teve alta, passou a ter acompanhamento médico em casa, através de uma equipe formada por nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeira. Mas há dois meses houve troca da empresa prestadora do serviço. Depois da mudança, Dona Maria diz que só recebeu uma visita de uma enfermeira. Ela ficou de voltar, mas nunca mais apareceu por aqui. A sonda do paciente precisa ser substituída de mês em mês e já passou do prazo de ser trocada. É mês em mês, é 30 dias. Até a traque dele está enferrujando. Isso aí, eles têm que vir trocar, porque isso aí troca em casa. Troca em casa. E aí, está aí. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei a que é recorrer. A família procurou providências no Hospital Cléveston Andrade. E nada foi resolvido até agora. A irmã de Márcio também buscou ajuda junto à prefeitura. Mas a Secretaria de Saúde diz que não tem como assumir as despesas da internação domiciliar do paciente. Aí minha mãe entrou no Ministério Público e a gente está esperando uma resposta agora. Agora só que essa resposta, até chegar, vai se aumentando mais os dias dele ficar com uma sonda prejudicando ele. Porque agora é dia 10, já faz dois meses que ele está com essa sonda. Dá um sofrimento muito grande e eu exijo, eu peço, que o que eu só quero é isso. Eu quero que venha trocar a sonda do meu filho, porque aqui eu não posso. E não tenho como levar ele para lugar nenhum. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde. A assessoria de comunicação diz que o paciente, por ter sido internado no Cléveston Andrade, deve procurar o hospital. O diretor do Cléveston, José Carlos Pitangueira, diz que a família de Márcio Almeida pode procurar o segunda-feira, que ele próprio providenciará para o paciente o atendimento de uma empresa pelo programa Home Care do Governo do Estado. Olha só que situação absurda aconteceu na BA 503, em Coração de Maria. Um ônibus que fazia o transporte escolar para a zona rural capotou e caiu numa ribanceira ontem à noite. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu um dia depois dos estudantes se recusarem a entrar no veículo, porque perceberam que o motorista estava bêbado. No momento do acidente, o motorista estava sozinho. O chefe de transportes de Coração de Maria, Cidio Marques, confirmou o caso. Ele disse que o motorista pegou o ônibus sem autorização e que foi demitido ontem mesmo. Disse também que o ônibus foi substituído e que os estudantes tiveram transporte normalmente hoje. Uma oficina mecânica foi destruída durante um incêndio essa madrugada em Salvador. Veja nos destaques do dia. A oficina fica no Largo da Massaranduba, na Cidade Baixa. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar as chamas. Mas o estrago foi grande em toda a parte interna da oficina. Testemunhas disseram que tudo aconteceu por volta das três da madrugada. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Morreu hoje à tarde em Itabuna, no sul do estado, a mulher que foi baleada e esfaqueada essa manhã pelo ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. O crime foi dentro desse ônibus. Maria Aparecida dos Santos Reis, de 33 anos, que já tinha solicitado uma medida protetiva contra Francisco Bento Rodrigues Neto, estava indo trabalhar. Depois de atirar e esfaquear a ex-mulher, Francisco se matou. A seguir, mais uma noite de forró no projeto Festa do Interior da TV Subaé. A gente volta daqui a pouco, 7 horas 26 minutos. A temperatura na cidade nesse momento é de 23 graus. 24 horas depois de desaparecer pela segunda vez, finalmente o piano, que foi roubado e abandonado na Orla de Salvador, foi encontrado. O músico foi avisado por um amigo que o instrumento estava no meio da rua e resolveu guardar em um galpão. Agora a polícia trabalha para saber quem roubou o piano, que estava dentro de um hotel desativado. Este aí, na garagem de Dona Miriam, é o piano de quase 2 metros que estava desaparecido. Foi o marido dela, que é músico, que viu o instrumento abandonado na rua, na Orla do bairro Costa Azul, e resolveu levar para casa. O piano quase foi para o lixo. O pessoal já estava querendo depinar, né, algumas pessoas. E aí ele se ofereceu, ele falou, não, eu vou pegar esse piano, que eu estou com pena, estou com dó de deixar ele aqui, ao relento, entendeu? O caso aconteceu na última quarta-feira. Neste vídeo feito com celular, dá para ver que vários homens tiveram que carregar o instrumento pesado. Tudo indica que ele tenha sido roubado na madrugada, de dentro deste hotel, que fica bem perto de onde o piano foi encontrado. O hotel foi desativado há dois anos. Tem bastante cacos de vidro pelo chão, o espaço está abandonado. O piano ficava nessa área, sobrou só a banqueta dele e aqui funcionava o restaurante. Os bandidos invadiram o prédio e levaram um instrumento que pesa mais de 300 quilos. Os bandidos não conseguiram arrebentar o cadeado e quebraram a parede onde a corrente estava presa. Assim que eu fiquei sabendo, eu fui na delegacia, prestei a queixa. Ninguém imaginava que um piano de 400 quilos ia tirá-lo daqui, né? Tanto que largaram aí, não conseguiram levar e deixaram aí na calçada. O senhor chegou a fazer contato com os músicos que encontraram o piano ou só com o delegado? Não, fiz contato com ele, ele falou que estaria viajando e que na segunda, marcou para segunda-feira pegar um caminhão e buscá-lo. O caso está sendo investigado pela delegacia da Boca do Rio. Agora que o piano foi encontrado, o delegado quer saber quem foi que roubou este instrumento e abandonou no meio da rua. Ele foi, digamos assim, transportado em um carro de mão de supermercado, que não aguentou o peso. Tendo esses meliantes sendo forçados a deixar esse piano no meio da rua, esses moradores de rua e essas pessoas que são viciadas, principalmente em crack, que a gente observa que está no meio da rua. E tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a fazer um trabalho em cima dessas pessoas que ficam naquela artéria, a gente vai conseguir descobrir quem é o autor desse crime. Vamos à previsão do tempo para amanhã. O tempo segue instável na Bahia nesse sábado. Máxima de 26 graus em Santanópolis. Aumento de nuvens com possibilidade de chuva em Rafael Jambeiro. Máxima de 27 graus. Céu nublado com possibilidade de chuva em Feira de Santana. Máxima de 26 graus. O Fluminense tem que vencer o motoclube por três gols de diferença para avançar no campeonato brasileiro da Série D. Apesar do desafio ser grande, a equipe está confiante. Acreditar. Essa tem sido a palavra de ordem no Fluminense durante a semana. A derrota por 2 a 0 no jogo de ida para o motoclube obriga o Fluminense a vencer a partida de volta por três gols de diferença. Ou seja, o time precisa de um goleado. Até agora, das quatro partidas que o time venceu na competição, todas foram por goleado. Duas para cima do Flamengo de Arco Verde e mais duas contra o Muricy. Tudo bem que agora o adversário é mais complicado, mas aquelas atuações continuam servindo de motivação. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe muito boa e estamos confiantes para conseguir essa classificação e vamos determinados, se Deus quiser, conseguir sair de lá com a classificação. No histórico, dá para buscar motivação também. Afinal, essa não é a primeira vez que o time sai perdendo na fase mata-mata da Série D. Em 2016, nas oitavas de final, o Fluminense perdeu em casa a partida de ida contra o Ceilândia. Mas foi buscar o resultado e a classificação fora de casa. Vamos lá buscar o resultado a todo momento. Nós estamos muito confiantes, bem treinados. Tenho certeza que se a gente se impor mesmo, a gente vai conseguir um bom resultado. Agora é chegar lá no Maranhão, nesse domingo, e reverter o placar. Nós nos colocamos nessa situação, nós nos colocamos desse jeito que está. Então, nós vamos lutar até o fim, acreditando que dá para reverter. Quem entrar, vai fazer seu melhor. Vamos lutar até o final e sair com o resultado de lá. O jogo entre Flu e Motoclube vai ser domingo às quatro da tarde, no Maranhão. E na Série A do Brasileiro, o Bahia busca reforços para sair de perto da zona de rebaixamento. O time perdeu de novo fora de casa. Há quanto tempo o Bahia não marca fora de casa? Você sabe dizer? Difícil de lembrar. Fora de casa, não lembro não. Foi qual? A seca de gols fora de Salvador já dura 43 dias. O último deles foi marcado contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Gol de Regis aos 30 minutos do segundo tempo. Rapaz, eu acho que precisa de um bom atacante. Porque não é só deixar na mão de Vinícius, Zé Rafael, Elberrezes, que vai dar certo. Porque não vai. No Brasileiro, em cinco jogos fora de casa, cinco derrotas, dez gols sofridos, nenhum marcado. É o pior visitante do campeonato. Contra o Paraná, a Sina se repetiu. A equipe perdeu por 1 a 0. E agora, na tabela de classificação, só está à frente do Ceará. E para resolver esse problema da falta de gols, o Bahia foi atrás de um homem de área. Está fechando a contratação de um atacante que já está treinando no Fazendão. É o jogador Gilberto, de 29 anos. Tem passagens por equipes como Vasco, São Paulo e também jogou a Liga Americana. Mas estava no futebol turco. Se ele estiver com aquela mesma pegada que ele tinha quando estava no São Paulo, acredito que vai ser um bom reforço para o Bahia. Sábado é dia de Conexão Bahia, que vai te levar para uma viagem até uma cidade que tem uma das maiores festas juninas da Bahia. Renata Menezes. Oi, pessoal, tudo bem? Amanhã é sábado, você já sabe que é dia de Conexão Bahia. E a nossa equipe veio aqui para a cidade de Amargosa, para mostrar para você como é a construção de uma grande festa junina. Além disso, a gente conversou com vários moradores aqui da cidade, alguns famosos, como o fotógrafo Rui Rezende e o músico Peu Meu Rai. Também tem uma matéria muito especial sobre a tradição das rezadeiras. Você não pode perder. Está combinado, então? Amanhã, às 8 da manhã. Tchau. Vamos falar de diversão? Está tendo agora forró. Sabe onde? Na Praça da Cidade Nova. É mais uma noite do Projeto Festa do Interior, aqui da TV Subaé. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Adilson Muritiba. Oi, Adilson. Boa noite. Oi, Leti. Boa noite para você. Muito boa noite a todos que acompanham o BATV. Falamos ao vivo aqui da Praça do Bairro Cidade Nova. Essa aqui é a segunda noite do Projeto Festa do Interior da TV Subaé. Olha só, o pessoal já até começou a chegar por aqui. Chegou bem cedo hoje. Já tem muita gente dançando. Esse projeto que é realizado pela TV Subaé há 18 anos. vem levando diversão, boa música e valorizando os artistas locais. Na noite de hoje serão quatro atrações muito forró. Nesse momento, inclusive, já tem banda se apresentando por aqui. Olha só, quem está ali é a banda forró Nosso Jeito. Vamos ouvir um pouquinho, né? Lembrando que daqui a pouco vai ter ainda Calan, Gutião, Alain, Emanuel e a Vaqueria. Você que está em casa e quer continuar uma noite de forró, vem pra cá. Leti, é com você. Obrigada, Adilson, pelas informações. O BATV fica por aqui. Assiste o Jornal de Novo no site do G1 Bahia. Pra você, uma excelente noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho